Salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E no vídeo de hoje eu quero falar pra vocês mais ou menos assim, bem rapidinho Como que foi a minha experiência, assim, como foi a minha trajetória Até... pra eu entrar na faculdade aqui no Japão, que é onde eu tô agora Eu tô no Japão, eu tenho 22 anos, moro em Tóquio Já faz uns dois anos, dois anos Desde que eu tinha 20 anos eu tô aqui em Tóquio, então dois anos E antes de começar o vídeo direito, dá pra ver que eu cortei o meu cabelo Uhum E... é isso, mano, eu não tava aguentando Eu queria, tipo, deixar ele crescer Pra ficar mais ou menos assim, do tamanho do meu ombro, entendeu? Até aqui, mais ou menos Só que como eu pintei várias vezes Eu acho que tem uns vídeos de eu com o cabelo diferente, a cor diferente É... começou a ficar, tipo, sabe? Meio... parecendo pelo de saco, desculpa o palavreado e tudo aí Mas parecia pelo de saco, entendeu? E eu não aguentei e, tipo, ficava meio... parecendo uma bucha e tudo Eu não aguentei e pedi pra minha namorada cortar a águia Ela não tá aqui hoje, ela tá trabalhando, vai voltar daqui a pouco Então ela corta pra mim e ficou mais ou menos assim O que que vocês acharam, mano? O que que vocês acharam? Eu tô usando esse óculos aqui, mano Esses dias, assim, ó Tô naquele estilo meio nerd, entendeu? É... eu vou pra faculdade, assim, pro meu trabalho e tudo As pessoas falam Nossa, como você tá diferente? O que que aconteceu, mano? Que... que... que que foi que tá acontecendo com você? Você era mó tipo punk Agora você tá... todo esse... mauricinha aí e tudo E... eu tô gostando, mano A gente vai entrar no verão, tá começando a ficar quente Hoje tá um frio do caramba Eu tô de calça e moletom e tudo Mas é isso E... um monte de gente fala que eu tô parecendo o Léo Com esse óculos e com esse cabelo, mano Tipo... ah, o Léo é o meu irmão, no caso, tá bom? O moleque da minha escola, mano, ele teve a audácia de falar Que eu tô parecendo o Kisaki do Tokyo Revengers, mano Tipo... Entendeu? Mas é isso, eu curtei o cabelo Tô gostando Curtinho, é fácil de arrumar Tipo... eu acordo de manhã, somente aquele gelzão Coloco ele meio pra cima Eu tô separando ele meio que... a gente chama 7 por 3, 3 por 7 Alguma coisa assim, que é tipo... 7 nessa parte E 3 pra cá, ele fica meio assim, entendeu? Eu tô aprendendo ainda como arrumar cabelo curto Mas é isso, eu cortei o cabelo E... eu tô bem, tô saudável Tá começando a ficar verão aqui no Japão A gente tá entrando no verão aqui no Japão E... tá tudo bem Então, vamos lá Como eu falei, a águia não tá aqui Como nos outros vídeos Que agora a gente tá parecendo que é um canal de casal Porque ela aparece em todos os meus vídeos Mas eu achei que era um vídeo que, tipo... É... eu achei melhor eu contar sozinho, entendeu? Eu e vocês aqui E, mano, eu comprei... eu tô com essa câmera aqui Que não é a câmera que eu uso sempre Eu sempre gravo com o meu iPhone E ela tem uma tela aqui do lado E eu fico sempre olhando pra tela Em vez da lente, entendeu? Eu tô tentando olhar pra lente e olhar pra vocês Então... se eu ficar olhando pra cá É porque eu tô olhando pra tela, tá bom? Pra eu começar a falar como foi a minha experiência Assim, pra eu entrar na faculdade Eu tenho que explicar pra vocês um pouco do meu... Na minha época do Coco Que o Coco é o ensino médio aqui do Japão É dos 15 aos 18 anos Que, no caso, eu fiz o meu ensino médio, o meu Coco Eu vou falar Coco, tá bom? Eu fiz o Coco lá em Guma Que é um estado diferente Aqui é Tóquio Guma fica umas duas horas daqui Que é onde eu morava com meus pais É onde meus pais moram Minha família mora O Leo mora Todo mundo mora lá em Guma Eu cresci lá Morei quase a minha vida toda Assim, lá em Guma Eu tenho todos... Eu tenho amigos, familiares e tudo lá Entendeu? E o meu Coco, ele era bem pertinho de casa Foi aí que eu encontrei o Hakotchan e o Taiti Que eles aparecem aqui nos vídeos O Taiti tá nos Estados Unidos agora E o Hakotchan tá seguindo a vida dele lá em Guma Mas a gente sempre conversa e tudo Foi lá que eu conheci eles, tá bom? E no meu Coco, é... Assim, era um Coco normal Tinha aula de japonês, tinha matemática, ciências e tudo E eu passei os meus três anos bagunçando, gritando, correndo pela escola toda Parecia uma criança E os professores não gostavam de mim E nenhuma, assim, ninguém gostava de mim, eu acho Só os meus amigos mesmo Porque eu causava e tudo Chegou no terceiro ano e todo mundo começou a pensar na vida Se ia entrar na faculdade Ou se ia arrumar um trabalho Se ia começar a trabalhar E no Japão a gente tem, tipo, essa... A gente não Os japoneses, assim, aqui no Japão Todo mundo, se você é novo, se você vai pra escola Tem aquele negócio, assim, que é uma linha, entendeu? A sua vida Você entra no Coco Vai pra faculdade Ou vai pro Semangaku Que é uma escola mais especializada num assunto Alguma coisa que você quer fazer Por exemplo, se você quer ser cabeleireiro Cabeleireiro Se você quer cortar cabelo das pessoas, pintar cabelo Você não vai pra faculdade Você vai pro Semangaku Que é a escola especializada nisso, entendeu? E tem vários Semangakus E você escolhe, entendeu? São três opções Ou você trabalha Vai pra faculdade Ou pro Semangaku Que é a escola mais... Assim Que é a escola pra se especializar em alguma coisa E... Eu não sabia o que eu queria fazer Na minha vida E... Eu conversei com meus pais E eles sempre foram muito apoiativos Tipo... Pra eu fazer o que eu quiser Pra eu fazer o que eu quero Entendeu? Eles nunca me forçaram a fazer nada Mas... Mas... Chegou a hora de eu decidir O que eu tinha que fazer com a minha vida E o que eu queria fazer com a minha vida E... Nessa época eu não tinha o YouTube ainda Eu não tinha nada E... A única coisa que eu tinha Era tempo Porque eu era novo Entendeu? Eu tinha 18 anos na época Eu não sabia o que eu tinha que fazer com a minha vida Essa imagem Que eu só tava no Japão Pra estudar Entendeu? Eu ia estudar no Japão Pra terminar o coco E depois eu ia pra algum país Ou pros Estados Unidos Ou pra Austrália Ou pra Inglaterra E... Eu ia estudar lá Ou viver a minha vida lá Porque eu odiava o Japão Por causa dessa imagem Por causa dessa imagem que você tipo Tem que trabalhar e tudo Assim Eu sentia que eu só tava aqui pra meio que estudar Entendeu? E... Então eu conversei com meus pais e tudo E... Desde criança Acho que teve uma noite Que eu tinha 12 anos de idade Eu ficava... Eu fiquei acordado com o Léo Eu lembro disso E ele lembra desse dia A gente ficou até umas 3 da manhã Escrevendo num caderno Que... A gente... Planejando toda a nossa viagem pra... Eu acho que era pra Austrália que a gente fez A gente fez assim Um plano todo Pesquisando o preço e tudo Escrevendo assim Um caderno inteiro assim Uma folha Duas... Três folhas eu acho assim E... E era a única coisa que eu queria fazer Só que chegou... Assim Só que teve um grande problema Que... A minha mãe odiava esse problema Que foi a minha namorada Eu comecei a namorar E... Eu terminei o coco Ela foi pra faculdade E... Eu fiquei sem fazer nada Eu fiquei trabalhando Entendeu? Eu comecei a fazer um trabalho Que você descartava container Entendeu? Você tirava as coisas do container E colocava em cima de um pareto Que eu não sei como chama É tipo uma tábua assim De ferro Ou... É... Madeira Ou plástico E eu tirava as coisas assim Dentro... Eu tirava as coisas dentro do container Colocava nessa... Nesse pareto Que eu não sei como fala em português E... Vinha um cara com guincho Pegava esse negócio E levava E era um dinheiro da hora Eu conseguia tirar uma grana Tipo... Eu trabalhava Por três horas E conseguia tirar nove mil ienes Entendeu? Que era um dinheiro absurdo Assim É... Era muito dinheiro pra mim E... Eu comecei a trabalhar isso Sem pensar no que eu ia fazer no futuro Entendeu? E... Chegou essa pressão Entendeu? Do pai... Dos pais dela Dos meus pais Tipo... E aí mano? O que você vai fazer? E agora? O que você vai fazer? Você vai viajar? Ou você vai continuar trabalhando? Mas se você for continuar trabalhando Você não pode trabalhar nesse trabalho Porque... Você não pode ficar nesse trabalho Porque ele é instável Não é um trabalho que você vai todo dia Que tem trabalho todo dia Era o cara me ligava Tipo um dia antes E falava Tem esse trabalho aqui amanhã Você pode ir E eu ia Entendeu? Então eu precisava pensar Então pra resumir Aconteceu muita merda e tudo E pra resumir Eu decidi ir pra Austrália É... Eu não tinha dinheiro Os meus pais que pagaram pra mim A minha viagem toda É... Esse meu intercâmbio Eu fui fazer um intercâmbio de 3 meses Quase 4 meses pra Austrália Em Sidney E... Eu decidi ir pra Sidney E... Nessa época eu já tinha 19 anos Eu fui em acho que 2019 Pra... Pra Sidney E... Eu cheguei lá Eu saí daqui do Japão Dia 28 de agosto Passei por Gold Coast Que é um lugar na Austrália E peguei outro voo pra Sidney E... E cheguei em Sidney E eu tenho uma prima lá O nome dela é Renata É... Me ajudou muito assim Eu sou muito grato por ela Pra vida dela e tudo Muita gente boa Ela deixou eu ficar na casa do... Na casa dela Por alguns meses Por acho que dois meses Quase a metade da minha... Da minha viagem Ela me aturou Eu era insuportável Eu era barulhento E tipo... Sei lá, sabe? Eu era novo, entendeu? E pensando agora assim Mano, eu não sei como ela conseguiu me aturar por esses dois meses E... Ela deixou Ela era uma casa assim A casa linda na Austrália, mano Era tipo a casa dos sonhos Aquele negócio que você vê nos filmes em que deu Era... Uma casa gigante Gigante Tinha uma... Um lugar pra você fazer churrasque em cima E tinha uma casinha É... E eu fiquei nessa casinha com a Renata Ela dormia no andar de cima Eu dormia no andar de baixo No sofazinho E... E mano Foi uma loucura E eu espero que um dia eu possa, assim Ajudar ela Com alguma coisa que eu pudesse Sei lá, qualquer coisa Renata, se você precisar de alguma coisa Me manda mensagem E eu tô aí, tá bom? Essa casa da minha prima Ela era um tanto quanto longe Assim, do centro Eram uns 30 minutos assim de ônibus ou o trem Então eu comecei a ir pra escola Lá os meus pais pagaram tudo E eu tava aprendendo inglês Minha vida na Austrália Super da hora E eu decidi mudar Os meus pais E eu e a Renata Eu decidi, tipo Ir morar em uma share house Que ficava mais perto do centro Eu achei esse apartamento Que custava muito caro Era 60... Não 600 dólares Por duas semanas Duas semanas Então, tipo No mês Quatro semanas Era 1.200 dólares E era muito caro Era, tipo No centro Mas era, tipo No centro-centro Entendeu? Sabe o Opera House? Que é aquela Aquele negócio de Sydney Que tem Que aparece no Nemo E tudo Então era, tipo 10 minutos Andando Do lugar De onde eu morava Tem um parque gigante Que chama Hyde Park Como fala? Retângulo Em português Ele era assim E tipo Eu morava aqui Dele Era o parque central De Sydney Entendeu? Era um lugar muito pica E eu me arrepento muito De não ter o canal Nessa época Porque, tipo Os vídeos iam ser muito loucos Mano Eu ia fazer cada vídeo da hora E eu moro ali lá Então Dois meses na casa da minha prima Dois meses nessa share house No meu quarto Eu morei com Acho que era Seis pessoas Ou cinco Não, minto Quatro pessoas Quatro homens No mesmo quarto São duas Camas Como fala? Duas beliches Um em cima Dois em cima Dois embaixo E no meio Um corredorzinho Entendeu? E era muito fingido o quarto E então Eu terminei a minha escola Que era tipo Um curso De três meses Eu acho E eu consegui Graças a Deus Terminar esse curso Com uma nota boa Eu ganhei tipo Um certificado da hora De lá E... Só que não foi assim Como eu esperava A Austrália Entendeu? Não foi assim O sonho Que eu achava Que ia ser Morar na Austrália Entendeu? É... E o motivo Era bem simples Porque eu tava namorando Entendeu? E foi tipo No mesmo tempo Que foi uma experiência Muito louca Assim Eu aprendi várias coisas É... Eu não sabia como cozinhar Eu tipo Comia macarrão Aquele cup noodles Todo dia Eu acho que Emagreci pra caramba Por esse fator De eu estar namorando Não foi assim A melhor experiência Que eu tive na minha vida Que pensando agora É uma tipo Super burrice Entendeu? É... Uma das coisas Que eu me arrependo Assim Uma das poucas coisas Que eu me arrependo Foi não desfrutar Assim Dessa minha viagem Dessa experiência Maravilhosa Que foi A Austrália E pra Sydney Entendeu? E tinha como Eu pegar um visto Dar um jeito De pesquisar E pegar o visto E ficar lá Achar um trabalho E ir pra alguma faculdade lá Mas eu não... Eu não gostei de lá Eu queria vir Voltar pro Japão Porque eu tinha A minha namorada Os meus pais E tudo E eu não senti Que era o lugar Pra mim Entendeu? Então eu voltei pro Japão Acho que no Halloween 31 de outubro Ou 1º de novembro Eu acho Eu voltei pro Japão De 2019 E eu decidi Que eu ia entrar Numa faculdade Aqui no Japão Porque eu não queria ir Na Austrália E não queria ficar longe Entendeu? Eu comecei a pesquisar Sobre as faculdades Do Japão Que aqui O começo do ano É no mês 4 Então janeiro Fevereiro Março Abril Em abril O começo do ano Da faculdade Então eu tinha 5 meses Pra me preparar Pra entrar pra faculdade E eu acho que no Brasil É assim também Em outros lugares Do planeta É assim também Mas tem uma prova Gigante E é muito difícil As provas aqui do Japão Pra você entrar na faculdade E eu comecei a pesquisar Tudo E tem uma prova Que é assim A prova que Todo mundo do Japão Faz Pra você ter uma Assim Eles te dão um ponto Na minha época Agora é um pouco diferente Mas na minha época Chamava Center Scan Que é assim Pra traduzir Scan é teste E center É de inglês Center Tipo No meio Entendeu Então é o teste Assim Mais Pica Entendeu Mais Priorizado É pra você ter uma noção De que nível você consegue Pra você escolher o nível da faculdade Entendeu Então dependendo da sua pontuação O seu professor vai falar Mano Você não pode ir nessa faculdade Você não vai passar Ou se você tirar um ponto Super da hora Você fala Mano Você pegou esse ponto Você queria ir nessa faculdade Só que você consegue Uma faculdade melhor O que você vai fazer Então é Com esse ponto da faculdade Com esse ponto desse teste Você decide Mais ou menos Onde você vai ir E na minha época Era assim Agora mudou um pouquinho Eu não sei como que é Então eu comecei Meio que pesquisar Sobre essa prova Pra eu fazer ela Pra eu ter uma noção De onde eu conseguiria ir Só que mano Eu não estudei Nada no meu coco Eu tirei as Piores notas Que você pode imaginar Entendeu Eu consegui Terminar o coco Pela graça de Deus Entendeu Pra você ter uma noção Nas escolas aqui no Japão Tem um negócio Que chama Hensachi Que é o nível Da escola Então tem Ele é decidido Por número 50 Eu já falei em algum vídeo Anterior 50 é a média Entendeu Das escolas Se for Se for Abaixo de 50 Tipo um exemplo 45 Você é burro Se você tirar Se você tá numa escola Que o nível é 55 Ou 60 Você é inteligente Entendeu A média é 50 E esse meu coco Eu acho que era 52 53 Ou 55 Alguma coisa por aí Mas o meu nível Era 35 Eu acho Nessa época Então Eu nem sei como eu conseguia Entrar nesse coco Entendeu Pra vocês terem uma noção Mas eu consegui Pela graça de Deus Como eu já falei Graças a Deus Eu consegui Eu comecei a pesquisar As faculdades E como eu voltei Em 1º de novembro Pro Japão Essa prova Eu descobri que essa prova Foi Já tinha terminado Assim Eu tinha que dar uma aplicação Eu tinha que aplicar Pra fazer essa prova E esse negócio Já tinha acabado Entendeu O tempo de eu fazer Essa aplicação E eu não ia conseguir Fazer essa prova Pra entrar em uma escola pública Então restou Escola privada Aqui no Japão Que não muda Não muda muito Só os preços Aumentam um pouquinho E tudo Mas tipo Não muda muito Eu queria ir pra uma faculdade Que ficava lá em Guma Porque é onde estavam os meus pais Eu ia conseguir ir Assim Pra faculdade de casa De carro Com meu carro E a minha namorada ia estar perto O Léo ia estar perto Todo mundo ia estar perto Então eu queria ficar em Guma Só que Eu não ia passar Nessa faculdade E também Eu ia precisar Fazer esse teste Que não deu tempo De eu fazer a aplicação Pra conseguir ir pra essa faculdade Que eu queria ir em Guma Que era uma escola Que se chama Takasaki Kezae Daigaku Que é a escola De Da cidade de Takasaki De economia Entendeu Que era um negócio Que eu nem queria fazer Eu só queria Ir pra essa faculdade Pra eu ficar perto da minha namorada E da minha família Entendeu Mais pra minha namorada Entendeu Então era um negócio Que eu nem queria fazer E tipo Graças a Deus Deu tudo errado E eu não consegui Aplicar pra essa faculdade E já tava no mês Acho que dezembro Ou dezembro Eu acho Mais ou menos Então eu tinha que achar Outra faculdade Eu voltei Na minha escola No Coco Eu fui visitar lá E conversar com a minha professora Que era tipo A única professora Que gostava de mim Que era a minha professora de inglês Porque eu era tipo Bom pra caramba no inglês Porque assim Querendo ou não Assim A minha pronúncia É muito melhor Assim Eu tenho um jeito de falar Comecei a falar o português A minha pronúncia Era tipo Muito melhor Do que a maioria dos alunos Então meio que Eu me entendia com a professora Entendeu E É a única professora Que gostava de mim Que queria realmente me ajudar Que achava que eu tinha aquele Sabe Potencial Entendeu Ela foi a única professora Assim que Confiou em mim Entendeu Que tipo Gostava de mim Entendeu E Eu fui conversar com ela Expliquei tudo o que tava acontecendo Falei que eu queria entrar numa faculdade E Ela falou assim Tá Então Vamos lá Vamos pesquisar E ela me ajudou a pesquisar Algumas faculdades E ela me deu uma lista De faculdades Que Assim Ela achou Que era sobre inglês Que na época eu queria Aperfeiçoar O meu inglês Porque eu ainda queria ir visitar Algumas Tipo Outros países Entendeu E Eu queria fazer alguma coisa relacionada A inglês A línguas Ela fez uma lista De faculdades Que aprendia Que eu ia Estudar isso E Então tava lá Tipo Escola Tatatatá Tatatatá Tata Tata Um monte de faculdade Lá Umas 20 faculdades Ela me mandou o nome Cada faculdade Tinha o seu nível Do lado Então ela me deu Assim As faculdades Que eram baixas Entendeu É Tipo Faculdade de nível 40 42 45 48 Algumas de 50 E tudo E ela falou Mano Tenta nessas aqui se você aplicar pra elas, você vai eu acho que você consegue, se você começar a estudar agora, você ainda tem dois meses pra se preparar assim, pra fazer a prova não é tão difícil pra você como é uma escola pra você aprender o inglês, eles tipo sabe, colocam bastante ênfase na prova de inglês, então se você for bom na prova de inglês, meio que eles deixam você passar, alguma coisa assim ela falou, eu lembro e eu comecei a pensar e tudo, e eu fui pra casa nesse dia, e aí eu mostrei pra minha mãe, eu falei, mãe essa faculdade aqui é muito pica, eu preciso ir pra ela, é uma faculdade muito boa e tudo, então eu vou pra essa faculdade eu escolhi uma faculdade aí no outro dia, eu falei, não, eu vou pra essa daqui que estuda isso e tudo e eu não me decidia, então eu comecei a estudar e tudo, e teve uma pergunta no livro que eu tava estudando acho que inglês ou história, que eu não entendi e eu voltei pra minha escola e mostrei pra minha professora super gente boa, mano, ela me ajudou pra caramba e eu nem era aluno mais da escola, e ela mesmo assim depois da aula e tudo, ela ia lá me levava pra uma sala e explicava direitinho, tinha como fala, é uma lousa lá e ela explicava, escrevia os negócios direitinho assim, me ensinou da hora e a gente começou a falar, e ela me perguntou você já decidiu essa faculdade? e eu falei, mano, não, não decidi e tudo eu tô indeciso, eu tô pensando nessa ou nessa ou nessa aí ela falou, mas eu acho que nenhuma é boa pra mim eu falei pra ela e ela virou pra mim e falou, mano tem uma escola que estuda esse negócio que você quer fazer só que você não vai passar é um nível muito alto e ela é em Tóquio é uma das melhores faculdades do Japão e tudo então eu nem vou te mostrar assim mas tipo sabe tem essa opção ela falou se você quiser sabe, meter o louco aí eu falei pra ela me mostra aí e era uma escola chamada Aoyamagakuin Daigoku que é uma escola pica eu tipo ouvi falar e a escola sabe que os ricos bom, entendeu aquele pessoal descolado e ela é famosa por ter gente bonita tem um contexto tem um como fala aquele negócio que decide, sabe quem é a pessoa mais bonita da escola então era uma faculdade assim pica, 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 pica um nível super alto e eu perguntei pra ela e é difícil pra entrar nela? ela começou a dar risada é é difícil difícil só por curiosidade qual é o nível dela? naquele negócio que eu falei de 50, 35 entendeu e só pra relembrar esse negócio assim de nível 50 é a média se você for 45 ou 35 você é burro 55 esperto 60 gênio 65 monstro e 70 alien entendeu é um nível assim a escola mais inteligente do Japão é o Tokyo Daigaku que é a faculdade de Tokyo Tokyo Daigaku que em japonês é faculdade e o nível dela acho que era 70 pra vocês terem uma noção é tipo alienígenas o pessoal que vai pra lá aí eu perguntei pra ela qual é o nível dessa faculdade? que... o nome é Aoyamagakuin só que pra tipo deixar mais curto a gente chama de Aogaku essa faculdade que ela me mostrou então eu perguntei qual é o nível do Aogaku? ela virou aí pra mim e falou o nível começa a 60 começa com 60 assim dependendo do curso que você quer fazer e o nível que você quer fazer é o de inglês e ela olhou assim no computador com o mouse assim foi pra baixo então o nível de inglês é o mais alto dessa faculdade que é 67.5 aí tipo what the fuck e eu falei 67.5 são 2,5 abaixo do Tokyo Daigaku que é tipo nível alienígena vocês não tem noção você tem que nascer lendo nascer fazendo conta e tudo pra entrar no Tokyo Daigaku é diferente o pessoal que vai pra lá entendeu 67.5 eu falei pra ela e ela falou é aí eu falei eu tipo lembro que eu olhei pra ela assim e eu falei mano eu quero ir pra essa faculdade professor eu quero ir pra aí eu quero ser um gênio eu quero eu vou mano eu vou passar eu vou passar eu vou passar mano e ela tipo me olhou com aquele olhar tipo sabe você e esse dia eu voltei pra casa eu falei pros meus pais cheguei lá e falei eu lembro eu lembro até hoje mano eu tava na cozinha eu levei o papel assim pai eu vou pra essa faculdade ela chama o Yamagawa Queen fica lá em Shibuya que é o centro de Tokyo onde passa o carro assim no Velas e Furiosos no centro de Tokyo eu vou passar lá é o nível mais pica assim é uma das melhores faculdades do Japão e eu vou pra lá aí meu pai ele tava acho que esquentando alguma coisa no microondas eu acho ele tava lá aham sei aí tipo saiu entendeu e eu falei pro Hakuchan que era meu amigo que na época era a gente a gente causava entendeu então ele sabia como que eu era assim que eu era burro falei pra ele Hakuchan eu vou passar o Gaku mano ele falou ele falou ahn aí eu falei eu vou passar o Gaku mano a faculdade é o Gaku lá em Tokyo eu vou estudar lá ele tá tá Fábio aí eu lembro que eu fui falar pra minha ex ela tipo começou a rir falando tá e qual outra faculdade que você vai fazer porque no Japão eles fazem bastante isso então você escolhe mais de uma faculdade você presta pra uma peça pra outra faz um monte e na que você passar você vai se você cair pelo menos você fez outras e tem tipo meio que esse como fala como fugir pra outra entendeu se caso você não passar você vai pras outras que você fez a prova só que pra você fazer essa prova são 35 mil ienes mano dinheiro pra caramba e aí o Cabeça Dura é falei não eu só vou fazer só vou prestar pro Algarco porque eu sei que eu vou passar eu vou estudar e eu sei que eu vou passar e mano o Hakuchan ele falou pra mim ele sempre me apoiou em tudo entendeu ele sabia eu não sei se ele sabia mas ele queria tipo sabe acreditar em mim entendeu ele falou então vai vai lá estudar faz tudo que você quer fazer se você falou que você vai passar eu sei que você vai fazer e e é isso só que eu lembro que eu falei pra minha ex e ela falou tipo mano você não vai passar você não vai conseguir é é um nível super diferente ela tinha passado numa faculdade e a faculdade que ela tava indo era inteligente 55 no nível e eu acho que rolou um pouco de ciúmes agora pensando assim ela não era a pessoa certa e mas ela falou isso entendeu e um monte de pessoa todos os professores que depois disso eu voltei pro meu coco e falei pros professores da minha época assim eles falavam tipo e aí Fábio você voltou da Austrália eu falava não tô lá ainda entendeu e aí o que você decidiu eu falei mano eu vou pro algaco professor eles começavam a dar risada entendeu eles ficavam me zoando falando tipo se você passar se você passar se o Fábio passar na algaco eu fico pelado eu saio correndo pela escola toda pelado eles ficavam me zoando começou uma época bem difícil que eu tinha que trabalhar eu tinha que estudar e na época eu comecei a trabalhar em um trabalho fixo pra eu conseguir ganhar dinheiro então eu trabalhava das nove da manhã às cinco da tarde seis da tarde e eu tinha eu tinha tipo esse tempo à noite pra eu estudar e era um pouquinho era um pouco tempo eu tava cansado a faculdade a faculdade pica eu tinha que estudar e foi um tempo difícil entendeu foi um tempo que eu tive que estudar de verdade entendeu e eu comprei uns livros acho que quatro livros pra eu estudar o inglês e esses quatro livros eu fiz todos eles cinco vezes cada um eu lembro que eu fiz eu tenho dois três cadernos assim cheio não tem nenhum lugarzinho pra você escrever de tanto que eu escrevi nesses cadernos eu tenho aqui eu estudei pra caramba minha mãe sabe mas mesmo assim estudando tudo isso que eu estudei eu realmente sem nenhuma dúvida só passei na faculdade também igual o Coco porque foi Deus que quis mano eu nunca ia passar e como eu já dei o spoiler agora eu chegou no dia da prova dia 14 de fevereiro eu fiz a prova eu vim aqui pra Tóquio e fiz a prova e acho que uma semana depois saiu o resultado e eu lembro até hoje eu tava eu dormi assim eu não sei porquê eu acho que eu tava com meu irmãozinho e minha mãe tava trabalhando à noite então eu dormi na cama da minha mãe com o meu irmão e os meus pais eles estavam trabalhando entendeu então pra fazer o meu irmão dormir o Renan eu dormi com ele na cama da minha mãe e tudo eu acabei de dormir eu acordei de manhã com o alarme que o resultado ia sair às 11 da manhã 10 e 55 eu coloquei o alarme eu acordei assim minha mãe tava dormindo do meu lado já voltou do trabalho dormindo aqui o Renan do outro lado eu acho e eu acordei sozinho coloquei o código que era pela internet que saiu o resultado e tudo e esperei e demorou pra caramba pra fazer aquele load pra fazer o load do resultado entendeu mano foi zoado e e foi um dos momentos assim mais como falam emocionantes assim da minha vida que apareceu o que eu passei na faculdade apareceu kanji de você passou que é koukaku e o monte de sakura que é aquela árvore do japão que eu não sei como fala em português eu tenho screenshot desse negócio até hoje eu não sei onde está e eu tenho orgulho disso é claro que eu só passei como eu já falei várias vezes e vou continuar falando pelo resto da minha vida que não foi porque eu estudei não foi porque eu sou inteligente porque eu me acho inteligente porque eu não sou inteligente mas foi puramente 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 assim sem a menor dúvida 100% porque Deus quis mano eu nunca ia passar nessa faculdade nunca 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 vocês não tem noção é como se assim tá ligado naquelas histórias que tá ligado naquelas histórias que a gente lê as vezes na 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 televisão no jornal que fala que um moleque que cresceu dentro de um lixeiro achou cadernos e conseguiu estudar sozinho e passou em harvard então mano é nesse tipo tipo milagre eu passar nessa faculdade entendeu no algaco vocês não tem noção do nível que é eu passei eu ia começar a ser um estudante do ao yamagaku em daigaku que é onde os príncipes e princesas de de tokyo de todo o japão vão estudar eu ia lá tipo o causador da escola o cara que cantava one direction na aula de japonês no coco eu ficava no no que eu literalmente sentava no fundo por causa do meu nome eu ficava tipo no fundo entendeu em ordem de nome eu sentava lá no fundo então era a galera do fundão entendeu e a gente ficava lá e como eu sabia falar inglês melhor do que algumas os outros alunos eles falavam pra tipo eu cantar a música do Justin Bieber one direction então tava eu lá tipo baby baby you light up my world like nobody else e aqui que foi a parte mais difícil de todas foi nesse momento que eu recebi a mensagem que eu passei na faculdade eu tinha uma semana pra pagar a primeira matrícula da escola que era o dinheiro pra eu entrar na escola e o dinheiro do primeiro semestre entendeu junto o primeiro pra eu entrar na escola o dinheiro da entrada era 200 mil ienes e o do primeiro semestre é 560 mil ienes eu acho então no total de acho que 862 mil ienes alguma coisa assim e e e mano tipo assim vocês devem tá achando assim pela história da Austrália que meus pais pagaram tudo e eu fui fazer intercampo na Austrália e tudo assim é vocês acham que eu devo ser rico minha família deve ser rica mas a gente não é a gente é rico em vários sentidos mas não de dinheiro entendeu a gente não tem nada faltando mas tipo não tem esse dinheiro assim é tipo um dinheiro que não dá e eu sabia disso só que eu achava eu sou uma daquelas pessoas que sabe deixa tudo pra última hora entendeu e eu tenho que melhorar nisso eu tenho que melhorar nisso mas eu deixo tudo pra última hora e então eu tinha uma semana pra conseguir 816 mil ienes 860 mil ienes isso é uma história pra outro dia eu quero fazer um vídeo falando sobre isso e porque é muito deprê foi muito deprê e muito assim milagroso também e eu quero ter um tempo melhor pra contar essa história pra vocês porque é tipo uma história assim difícil de contar é mas sabe é uma história é uma história pra eu contar em outro vídeo entendeu então dando spoiler eu consegui esse dinheiro é eu consegui esse dinheiro e eu paguei pra entrar na faculdade e eu era oficialmente um aluno do Aoyama Gakuin Daigaku eu tô no meu quarto ano agora hoje é dia 26 de maio então faltam oficialmente 11 meses pra eu terminar a minha vida de estudante essa é a minha época como fala esse período da minha vida de estudante daqui 11 meses eu vou terminar o meu tutorial da vida e a gente vai eu vou entrar num mundo real que é ganhar dinheiro ter uma família comprar casa entrar entrar pro mundo real entendeu então eu ainda tenho 11 meses pra aproveitar esse meu período de estudante e eu sou muito grato mano pelo que eu tenho assim às vezes eu sou bem ingrato eu esqueço do que eu não consigo assim não é que eu esqueço o que eu tenho e não sou grato a Deus não sou grato a minha família não sou grato com ninguém eu reclamo ah eu tenho faculdade eu tenho que acordar cedo ah eu tenho lição de casa mas eu tenho que trabalhar ah eu tenho que gravar um vídeo ah eu tenho que pagar a conta mas tipo mano olha tudo que eu tenho entendeu olha as experiências que eu tive tipo saí do coco uma das melhores épocas da minha vida foi o coco o coco eu causei tipo amigos da hora no coco depois eu fui pra Austrália morei no centrão mano de Sidney e voltei pro Japão aconteceu um milagre e eu consegui entrar numa das melhores faculdades do Japão entendeu e agora tô no meu quarto ano na morada da hora morando no apartamento da hora roupa da hora só essas rosas aqui que é meio nada a ver falando nesse espírito ela voltou agora chegou em casa peraí então é mais ou menos isso essa foi a história do meu como eu entrei no daigaku que foi a minha faculdade espero que vocês tenham gostado eu não dei muitos detalhes mas se vocês tiverem alguma pergunta se eu puder ajudar de alguma forma eu vou estar respondendo no comentário e eu prefiro que vocês mandem mensagem no instagram porque é mais fácil de eu responder entendeu eu vou estar tentando responder todos vocês então só me manda mensagem no instagram se você tiver alguma pergunta qualquer coisa que eu não consegui responder aqui no vídeo se eu não falei me manda lá no instagram ou deixa aí nos comentários não faz diferença eu vou estar olhando e respondendo vocês tá bom e eu tenho vários vídeos mostrando como que é a minha vida aqui no Japão indo pra minha faculdade se você tem interesse assiste os outros vídeos eu faço vlog eu falo de vários assim tópicos sobre a faculdade aqui no Japão preços hora como eu decido as minhas aulas e tudo como são as minhas aulas vlogs na minha faculdade como eu já falei então se você tem interesse assistir os outros vídeos tá bom eu sou grato pela vida que eu tenho agradeço a Deus em primeiro lugar segundamente meus pais minha mãe que trabalha pra caramba meu pai guerreiro que trabalha pra caramba que se machuca o tempo todo mas trabalha pra caramba pelo Léo também que me ajuda bastante ele tá me ajudando bastante agora nesse tempo difícil que eu tô passando agora que todo tempo é difícil pra gente mas ele tá me ajudando bastante agora o Renan que é super forte é um dos motivos de eu me esforçar se não o motivo de eu me esforçar e o Renan que é o bebezinho que é o amor da nossa família um negócio que tipo todo mundo ama tá bom é o nosso mascotezinho nosso macaquinho e é claro a minha namorada que é a Águia que ela não tá entendendo nada mas eu agradeço a ela ela também me ajudou bastante nesse último ano que a gente tá junto é uma pessoa maravilhosa mano tipo uma mulher muito da hora entendeu tipo muito da hora ela é eu acho que dá pra ver pelos vídeos eu não sei porque eu tô falando baixo mano ela não entende mas ela é uma pessoa maravilhosa tá bom eu espero que vocês gostem dos vídeos que ela aparece eu sei que vocês gostam e e é isso vou deixar esse negócio aqui meio assim e terminar o vídeo aqui espero que vocês tenham gostado não esquece de assistir os outros vídeos se você não é inscrito se inscreva e é isso até o próximo vídeo pessoal vou fechar aqui com a tampinha fui